E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui Bom, eu venho trazendo aí, não é de hoje né, eu sempre trago aqui no canal O GTA V com realidade gráficas, gráficos extremos a 4K, coisa linda, coisa maravilhosa Como vocês estão vendo aí o vídeo do meu brother que faz vídeos de realidade gráfica Que é o Dub Steps Bom, e esse é o GTA V, então vamos dar o play aqui, eu acredito que deve estar com som Olha Olha isso mano Quantos minutos tem esse vídeo? 4 minutos, olha isso moleque What the fuck man Ué, essas músicas não, pô, tira a música aí Deixa Tira essa música aí Franklin Essas músicas não Olha o gráfico dessa desgraça, maluco, olha isso Mano, todo serrilhado Ó, se você tem um Pentium, um Celeron, um PC bem fraquinho, dá pra você jogar aí ó Olha só que maravilha Eu duvido se tem placa de vídeo, esse PC que tá rodando esse GTA, véi Tá rodando é ó, tá Pra jogar Dá pra jogar Jogar sim, mano Olha isso, véi Vamos ver se vai ter alguma cutscene Eu abaixei aqui o som do jogo, galera Porque ele tá tocando uma música Essas músicas dão direitos autorais, véi Não pode deixar tocar aqui Eu já falei isso um milhão de vez, mas sempre tem que explicar Caraca, véi Olha isso, véi Eu quero ver se vai ter Cutscene Quero ver se vai ter cutscene Agora cá entre nós Puxa um vídeo aí do GTA De Playstation 2, certo? O San Andreas, certo? É igual, mano E a minha é igual, véi É igual, se você pegar igual o gráfico, mano Olha isso Caraca, véi Meu amigo Não, eu vou Eu vou colocar de novo O GTA San Andreas aqui, véi A gente vai assistir um pedacinho dele também Rapaz do céu O bagulho bizarro Eu vou aumentar o som Porque parou de tocar a musiquinha Mano, eu quero que ele entre Numa cutscene Eu não sei se ele vai Nossa, olha isso, cara Mas você vê que roda lisinho, né? Não trava Pelo menos nesse quesito Não trava Tá tudo embaçado É a minha vista Que tá assim, véi Bizarro, maluco Vai subir, vai subir Eita caceta Olha o Franklin, mano Vamos ver se vai ter alguma cutscene aqui Acho que não Ele só fez esse pedacinho aí Bom, não tem nenhuma cutscene Mano, agora eu te pergunto GTA GTA San Andreas Pro Playstation 2 Esse é do Playstation 2 Esse é do Playstation 2 mesmo Pode ver que tá as bordas aqui, ó Tem muita diferença A diferença é que O GTA tem mais detalhes, né? Por ser um GTA 5 Ele tem mais detalhes Nas questões das ruas Curvas e tal É o GTA Aquilo ali é literalmente O GTA De PS2 Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera Na cutscene Tem um vídeo Com esses gráficos baixos Pra você dar uma olhada Na cutscene Que bizarra que é Mano, fiz melhor aqui, ó Dá uma olhada nesse boneco Olha isso GTA 5 Olha a mão do boneco Olha a cara do seu NPC Olha lá Que bizarro, maluco Olha isso, cara Parece Minecraft, mano Caraca Meu amigo Olha lá, olha lá o boneco Olha os bonecos, velho Ei, isso aí tá normal Tá não, tá não Tá tudo quadrado Caraca Olha isso aqui, ó No início Pra você ver, ó Olha isso aqui O cara Tá na casa do Michael Olha isso Dá um ligo Dá um ligo Bom, o que você prefere? GTA normal GTA Pergunta idiota, né? GTA normal GTA full graphics Então, ó 70 FPS ali, ó 50 Full graphics Aquele primeiro que eu mostrei O normalzinho Ou esse daí É pergunta idiota do caramba, né? Mas enfim, galera Sempre quando tiver uma novidade em relação a gráficos extremos Ou gráficos extremamente baixos Eu vou trazer aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando que os canais usados aqui no canal Tá na descrição E se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Olha a mãozinha Poi Poi Eu não diria melhor eu mesmo, mas, sério, talvez ele não seja um racista, mas eu não acho que ele é o suficiente para um carro como esse. Espera um minuto. Esse cara aqui, ele? Lá ele um carro. É um carro verdadeiro. Eu acho que você está certo, Lamar. Você recebe uma taxa. Eu entendo. O dinheiro é um problema. O dinheiro não é um problema. Essa é a melhor parte. Quando ele realmente vai ter todo o dinheiro. Olha isso. Olha, mano. Eu tenho que ir. Ei, Simeon. Eu vou sair. Eu vou te dar. Eu vou te dar. É a melhor parte, mano. Então, Jimmy.